o pessoal que participa aqui do clube de membros na categoria nem pífio nem patético tem a oportunidade de fazer perguntas que serão respondidas dessa maneira por vídeo como agora então vamos então as perguntas dessa rodada inicial nessa digamos assim forma de atender aqueles que participam do canal como membros do youtube.com barra mauro césar começando pelo vitor madureira com a ausência das torcidas nos estádios atualmente será que enfim o torcedor terá o seu valor e importância reconhecido quando for autorizado à sua volta olha vitor acho difícil acho que no brasil muitas vezes não se valoriza o torcedor inclusive a festa da torcida a cultura da arquibancada ela está muito sacrificada inclusive porque o papel do torcedor no futebol é desprezado até por parte da imprensa então não creio que mude muito não o que me chama atenção é que os clubes não parecem sequer é pensar ou se preparar no seguinte como eu faço para quando receber de volta os meus torcedores como eu faço para que eles façam uma diferença nos jogos de futebol criando uma possibilidade de dar mais atmosfera ao estádio ouvido que eles estejam pensando nisso tiago tuffe ele manda aqui dos nomes disponíveis no mercado quem você acha que seria o melhor técnico para o Manchester e o net sou os caras muito fraco para mim eu acho que é o maurice pochettino conhece bem a premier league foi vice campeão europeu com o tottenham as boas campanhas no campeonato inglês e está disponível no mercado leonardo aires ele pergunta qual a sua relação no caso minha com a rádio esportiva hoje em dia ainda curte ouvir eu acho que não tenho o mesmo encanto de antes eu ainda escuto rádio faz parte da minha vida né eu cresci ouvindo rádio claro que hoje o rádio compete com outras mídias então a gente acaba não ficando tanto tempo ligado ao rádio e também a minha própria rotina mudou hoje eu me dedico ao esporte no jornalismo então eu tenho que ficar o tempo todo buscando informações mas ainda escuto muito rádio sempre que possível estou ligado no rádio eu tenho o hábito até de às vezes acompanhar um jogo pelo rádio e outros pela tv porque o que eu faço quando eu pego um jogo pelo rádio boto pelo menos no aplicativo para pegar uma rádio de outro estado e aí eu tenho uma ideia mais claro do que está acontecendo naquele jogo que eu não estou podendo ver porque eu estou assistindo outra partida ou outras partidas é uma forma de pelo menos ter algum feedback ali de quem está transmitindo e depois você vai buscar mais informações eu gosto muito de ouvir também programas de rádio de outros estados para ouvir um pouco e entender o que os colegas estão falando sobre os times dos seus estados a gente consegue entender um pouco melhor a realidade e o que está passando por lá o rádio é um companheiro acho que continuará sendo o próprio podcast hoje é um derivado do rádio o berna cano é o bruno na cana ele pergunta que nem mais o melhor do mundo algum dia você considera injustiçado não acho que o sábado não acho que ele ainda não aproveitou as oportunidades bola para ser melhor do mundo ele tem agora se vai ser melhor do mundo vai depender justamente do seu próprio desempenho álvaro reno morais ele fala que a contratação do domingo mostrou um erro porque a direção aceitou contratá-lo foi indicação e o domené que ele foi contratado na situação do Flamengo não tinha opções porque os técnicos europeus não queriam vir para o brasil no auge da pandemia do novo coronavírus esse é um obstáculo muito grande você puxar para a memória vai lembrar que enquanto no brasil a covide crescia né na europa ela parecia controlada naquele momento foi uma experiência não acho que foi um erro a tentativa me pareceu válida o erro foi colocar uma multa altíssima para um técnico sem história como treinador que justificasse uma multa tão alta como essa que gera agora uma discussão uma negociação complexa entre ele e os seus auxiliares e os dirigentes do clube carioca felipe melo ele manda que abraça parabéns pelo canal e pergunta como você avalia a conturbada eleição do vasco esperar do presidente eleito jorge salgado é o vasco a política do vasco é isso é uma guerrilha é impressionante é uma pena porque isso vai dificultando cada vez mais a reconstrução do vasco da gama do mais um dos clubes que detêm uma das maiores torcidas do brasil jorge salgado o que eu espero dele que ele consiga pacificar o clube e fazer uma gestão de transição para colocar a casa minimamente em ordem e acho que seria muito importante fazer uma grande auditoria com a empresa é comprovadamente séria que possa é mostrar qual é a realidade financeira do vasco porque o próprio torcedor vascaíno associado possam saber é com o tamanho do problema e a partir daí começar a resolvê-lo com muita paciência porque isso não se resolve de uma hora pra outra fernando barros numa escala de 0 a 10 quanto você acha que a arbitragem interfere nos resultados da partida isso é muito difícil fernando depende do jogo não dá pra falar em linhas gerais mas interfere bastante e não estou falando que os árbitros são desonestos e interfere porque eles apitam ao mal mesmo o antônio crispino é e pergunta pra você o trabalho do sol no manchester e unete tem sido do mesmo nível do esperado não abaixo do esperado embora o time possa até ficar em vice como vice líder do campeonato inglês atrás do lipo se vence seu jogo atrasado a eliminação precoce na fase de grupos da liga dos campeões evidencia isso eu acho que o sol é um técnico abaixo daquilo que o clube gigantesco como manchester e unite é precisa ter vitor brisito 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 desculpa não sei qual é a pronúncia certa vitor faça uma comparação do corinthes do tiago nunes e do mancini que mudou para que os resultados melhorassem eu acho que o tiago nunes tentou uma forma de jogar mais sofisticada mais complexa que demanda mais trabalho e teria que sair um pouco a vida daquele sistema de jogo daquela forma de pensar futebol que vinha imperando no corinthes o mancini está assumindo uma situação em que ele não tem essa cobrança e ele também pegou o time tão mal quando estava lá o coelho nem terminamente que qualquer reação já parece maravilhosa e já conseguiu de fato melhorar um pouco as coisas mas a cobrança expectativa em cima do tiago era muito maior do que era em cima do mancini do que é em cima do mancini acho que isso acaba tornando o trabalho do tiago mais desafiador mais difícil não foi viável e do mancini menos complicado do que o seu antecessor podemos assim dizer o marcos paulo ele fala você acha que 2019 fez parte da torcida do flamengo perderam pouca noção a ponto de achar que se ganhar o brasileirão a temporada ter sido um fracasso é o que pensa assim tem alguma razão acho que pensa assim é completamente louco marcos ganhar o brasileirão e fracassos depois de ganhar ainda tudo bem que não é o mais importante mas cumpriu a parte dele o flamengo é o carioca ganhou a supercopa ganhou a supercopa do brasil é então não tem sentido acho que realmente quem pensa assim perdeu muita noção ganhar o brasileirão é muita coisa se o flamengo for campeão a temporada terá sido muito boa um sucesso eu diria não absoluto o sucesso absoluto é ganhar tudo ou ganhar de novo a libertadora junto com o brasileirão mas isso não é fácil tanto que o que aconteceu com o flamengo agora é algo raríssimo é no nosso futebol bruno por peta é como flamengo pretende alcançar os 168 milhões em vendas jogador para fechar o balanço com quais atletas boa pergunta eu não sei responder os cartórios é que tem que responder como pretende alcançar essa grana toda francisco caetano é parabéns aqui pelo canal ele fala você a turma do muito mais do que futebol já pensaram fazer algo em vídeo é o melhor podcast vocês abordam vários temas é podemos levar a sugestão adiante mas os podcasts da central três né que produz conosco muito mais do que o futebol eles são feitos geralmente apenas em áudio com um podcast mesmo jogo souza é acho que foram contratar para 2021 vai apertar os cintos eu acho que vai ter que se ajustar não pode fazer grandes contratações não já está fazendo uma que é o pedro é flávio chá é você acha que assistência do cene não colocar os garotos da base tem algo de força política ou outras áreas não eu acho que os garotos da base não estão prontos eles têm que fazer uma transição mais calma e o cene tem que fazer isso com paciência aquela emergência que houve no jogo contra o palmeiras e contra o del vale ela passou tem que jogar um jogador mais experiente o garoto foi entrar pouco a pouco a atuação do natan contra por exemplo o atlético mineiro e agora contra o bahia mostrou que um zagueiro jovem promissor 19 anos mas que a torcida queria no time nitidamente não está preparado para ser um titular absoluto carlos rocha você acha que o que está tirando leite de pé do elenco do santos com alguns valores por isso que não consegue ele que surpreendentemente bons resultados não é preciso da leite de pedra ele faz um bom trabalho de pedras um pouco demais menina portugal se acha que o barrismo um dia vai acabar mesmo nos dias de hoje é só um clube como o flamengo de ponta área a gente percebe o incômodo de certos setores da imprensa eu acho que vão continuar se incomodando porque o flamengo vai continuar incomodando é o que eu acredito e o barrismo não vai acabar leandro santos na sua opinião qual a contribuição da imprensa para baixo nível do futebol praticado aqui muito grande não da imprensa no todo mas de parte da imprensa que fica enaltecendo trabalhos fracos técnicos mais do mesmo jogadores que não são grande coisa por conta de interesses como eu queria agradar torcidas muito grandes buscar audiência qualquer custo a imprensa atrapalha assim parte da imprensa para parecer desenvolvimento do nosso futebol na minha opinião lucas ferreira o que os clubes com torcida nacional podem fazer para aproximar o time da sua torcida fora da sua cidade conhece alguma iniciativa de algum clube para isso moro no sul da bahia sou rubro-negro torcedor do flamengo e não me considero menos torcedor do que os cariocas eu acho que as iniciativas são muito modestas em relação ao que deveriam ser lucas e torcedores como você são milhões de rubro-negros pelo brasil que não moram no rio de janeiro evidentemente não são menos torcedores do que os que moram no rio que são cariocas ou seja lá quais sejam os estados e cidades de onde onde nasceram é mas acho que os clubes devem muito muito atrasados disso e o flamengo principalmente porque tem a torcida nacional e acho que não explora como deveria o programa de sócio torcedor por exemplo não tem nenhum atrativo para quem mora fora do rio de janeiro é lamentável e vai fernandes de souza você acredita que ao menos no médio prazo os clubes brasileiros conseguirão fundar uma liga não e desgrudar da asgarro da sabf não não vai desgrudar é uma subserviência muito grande a força política da confederação é imensa acho bem complicado pergunta ainda quais seriam os passos iniciais e o modelo a ser seguido poderá ser seguido seria da premier league o brasil teve na copa união em 1987 o algo parecido com o que é a premier league só que cinco anos antes o brasil não soube aproveitar cássio santos qual sua opinião sobre a arbitragem brasileira você acha que o futebol brasileiro é liberado por baixo em grande casa em grande parte por causa dela eu acho que ela é fraca na média e ela dá sua contribuição com essa mediocridade que impera no futebol brasileiro tantas vezes leonardo de petrópolis quase motivos você acredita pelo fato do futebol do rio estar tão baixo do paulista no momento com exceção do flamengo péssima gestão e são paulo ter mais dinheiro que o rio de janeiro é o que quer que eles são o que eles são aguilar é gostaria de saber sua opinião sobre o polêmico jogo flamengo atlético mineiro 81 eu acho que tiveram discussão certas e outras outras exageradas eu penso como você os jogadores do atlético não eram santos o árbitro zé roberto reit foi escolhido como um acordo o atlético queria ser árbitro no jogo os jogadores do atlético muitos eram muito catimbeiros o jogo foi violento e o reit atrapalhou nos privou de um grande jogo de futebol porque o jogo acabou não acontecendo foi interrompido e o flamengo não precisava daquilo para derrotar o atlético essa coisa ganhou porque foi roubado foi o amigo já tinha vencido o atlético em outras ocasiões inclusive na final do brasileiro de oitenta e de 1980 o time do flamengo depois derrotou como derrotou todos os seus rivais passando pelo caminho e ganhou do livre porque era o time mais poderoso da europa da maioria que ganhou ele poderia pegar o atlético naturalmente poderia perder também ou seja é reduzir a conquista do flamengo de 81 a um jogo em que o árbitro fez uma grande lambança e os jogadores do atleta também colaboraram com isso embora não justifique as atitudes do rádio naquele jogo eu acho que é uma tolice mas quando as pessoas querem se convencer de alguma coisa ficou repetindo aquilo repetindo aquilo até acreditar é o berpaiva se os títulos brasileiros seguirem o caminho do flamengo podemos ter um campeonato mais forte com estruturas melhores quando consegue manter a superioridade se continuar nesse caminho um abraço meu filho josé de 13 anos é um abraço a você um abraço também pro josé é eu acho que olha o flamengo deve continuar mantendo mantendo vai manter essa esse pique pode ter um ano mais difícil era mais fácil agora não acredito que os outros sigam esse caminho não remédio a marca também tomou de apertar os cintos cortar a carne poucos tomariam augusto césar ferreira quem tem mais chance de chegar a final da libertadores são os que podem pegar times tradicionais é no caso já está definido vai pegar o boca juniors é mas campanhas não tão sólidas o palmeiras é o palmeiras é o palmeiras o palmeiras vai pegar o riverplate e o santos vai pegar o boca os dois tem parado indigesto acho que a do palmeiras é mais complicado roberto romano qual sua opinião sobre a atitude de mano menezes ou defender o ramírez na coletiva antes de ser demitido eu acho que o mano menezes foi muito mal todo mundo foi muito tomando esse episódio o ramírez ele olha essa pressão que a gente tem vamos aguardar para ver o que vai ser definido em relação a isso na justiça já que o gerson está levando o caso adiante mano menezes eu acho que um técnico está numa fase de franco declínio joaquim assis ele fala que bato nessa tecla tempos acho que deveríamos cobrar que os árbitros concedessem coletivas após as partidas e ele fala que ninguém parece falar sobre isso eu concordo com ele eu acho que os árbitros deveriam falar também explicar as suas marcações não sei se coletiva após o jogo mas deveria explicar sim é o março marques está falando que é um prazer falar tal bom ele fala aqui tal alogiando a gente que mora em perfe na austrália sempre está acompanhando a gente lá no poste de bola arnaldo tirónio juca eu e aí pergunta que se experimentei uma neipama new england india palipa 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 alguns usam os nomes de reis né reis h a z y é eu acho que já tomei essa mil inglês mas não me recorda sinceramente baixo que mandar pra gente está longe na austrália não vou pesquisar se eu já tomei essa cerveja eu acho que não eu acho que não acho que não teria que pesquisar antônio carlos a sua opinião do nordeste um abraço a você aí da austrália por bacana sua participação ficou bem feliz eu tô no caso mal na sua opinião tipo do nordeste se tiver uma boa administração consegue chegar no patamar do para brigar para o título brasileiro o mais difícil eu tô no caso contigo no nordeste além da logística no brasileiro que a maioria dos times fica na parte de baixo do mapa né é a questão econômica né são estados com o menor poder aquisitivo da população circulação de grana menor esse é um sério problema mas você pega por exemplo o bahia e os dois grandes clubes do ceará hoje com gestões melhores do que times do sul do brasil sul sudeste então é possível sim mas é um desafio tremendo será que ser um grande trabalho de longuíssimo prazo acredito eu vinicius macedo o que é uma pena seria melhor que pudessem ser mais competitivos vinicius macedo gostaria que você comentasse a necessidade de jornalistas multimídia ainda mais agora com a situação da pandemia o jornalismo se terá agora que lidar com o marketing digital isso já existe a gente tem que lidar com isso o tempo todo com todas essas vertentes da pandemia ficou mais acentuado que isso é o que eu tô fazendo aqui com vocês inclusive marisson borges ele mandou aqui desta vez não te farei uma pergunta apenas reviver a tradução que fiz do comercial do assombroso do hundenberg e ele mandou aqui toda detalhada eu vou levar então o marisson o marisson é para o próximo é a próxima live soft open tá muito obrigado felipe moura e pede aqui uma análise crítica sobre o atual momento do jornalismo esportivo ele fala aqui que muita gente comenta pela audiência faça essa pergunta porque não é possível comentar o jogo profissional de se basear nos melhores momentos por fim é verdade que a boa fase de clubes populares como o flamengo corinth tem impacto na audiência tem o linha de paz tem mais audiência após uma grande vitória do título do flamengo do que teria se fosse vencido pelo são paulo pelo vasco depende em geral sim em geral sim em geral sim quando o flamengo perde também tem muita audiência porque aí muita gente quer ver o que vai falar da derrota do flamengo os rubro-necos também acabam assistindo porque querem saber das opiniões a respeito disso mas a gente vai falar sobre isso já falamos isso na live e vamos falar mais vezes tá felipe a gente vai desenvolver um tema muito complexo aqui as respostas têm que ser mais objetivas então eu vou deixar para falar com mais profundidade sobre isso na medida que os assuntos esse assunto voltar obrigado pela sua mensagem fabio silvério pode ter boas chances de passar pelo river o nível atual dos times é desproporcional pode ter que jogar mais bola pelo que jogou contra o américa contra o inter e contra o libertado no conjunto da obra é não sei se vai ser o bastante para passar pelo river plate Bruno Souza de Paula ele pergunta o Rogério Senna continua sendo arrogante nas entrevistas eu acho que não acho que ele tá até bem tranquilo sempre querendo subvalorizar suas alterações dando afinatado nos jogadores domingo exaltou a Everton Ribeiro e deu uma indireta para a Rascaeta não acho que olha eu entendi também que ele deu uma contra o cara na Rascaeta mas acho que cara isso é do jogo a Rascaeta também saiu sem complementar o técnico e elogia não pode elogiar o Everton Ribeiro eu acho que existe um assismo muito grande com o Rogério eu acho que essas são questões menores o mais importante que o time de trabalho e pessoas no ambiente de trabalho nem sempre são super entrosadonas mas tem que fazer o trabalho pela equipe isso é que importa Leandro ele fala aqui o que explica a manutenção do Everton Ribeiro como titular praticamente insubstituível e tudo mais eu acho que o fato de ser um jogador um ótimo jogador com grandes atuações qualquer ótimo jogador vai ter uma fase lá muito boa e isso passa e ele tem já uma história dentro do Flamengo não seria hora de ir para o banco tentar algo como Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e Rascaeta abraço da Bahia não acho que esse sistema seria deixar o Flamengo muito vulnerável só serviria para circunstâncias específicas de jogo Leandro Marco Antônio Júnior quais foram os erros na parte do futebol que o Flamengo cometeu após a saída do JJ eu acho que o erro maior foi ter colocado a multa alta no domínio e não existia uma unidade ali nas decisões então é uma briga política no meio expectativas com relação ao projeto do SEM de reestruturação do time, Marco Antônio eu acho que ia fazer o time voltar a jogar um bom futebol é o que ele está tentando vai precisar de mais algum tempo para isso Alexandre Pacheco ele fala aqui que é de Brasília ela que não é ligada à política nem aproveita da mamata pública gosto do seu posicionamento e vários temas e desse também pergunta, está faltando em todos os meios da sociedade, inclusive no esporte referências que consigam ser pontos entre extremos para tornar o mundo mais pacífico e sua área você tenta ou tentará ser isso? eu acho que seria muita pretensão na minha parte de tentar fazer esse papel é um papel muito complexo numa sociedade com tudo polarizado com as pessoas se brigando por tanto, tão pouco não sei se eu conseguiria isso eu acho que é um trabalho que não depende de uma pessoa não mas eu entendo a sua preocupação e compartilho também dessa sua preocupação obrigado pela sua mensagem, muito legal Maria Marta Bruno ela fala aqui não é usual que o jornalista com seu perfil crítico e autêntico tenha espaço em grandes empresas de comunicação geral profissionais assim podem até ser marginalizados já trabalham em rendações grandes, sei como funciona pode contar como você está conquistando seu espaço e liberdade para expressar qualquer opinião tem a ver também com a direção do Zé Trajano sem dúvida, no caso específico da SPN tem a ver com o Zé Trajano evidentemente como é que eu fico conquistando? trabalhando, fazendo meu trabalho eu trabalhei em muitas coisas eu não trabalhei só na ESPN, pelo contrário eu trabalhei em diversas áreas de jornalismo, trabalhei em jornal, revista, rádio, internet eu trabalhei com vídeo na internet antes de existir o YouTube, dei aula em faculdade já fiz muita coisa nessa profissão, trabalhei em diferentes áreas economia, área de automóveis, cobrir geral, cobrir política em períodos específicos fiz muitas coisas e nesse caso específico da televisão da ESPN foi o Trajano que abriu as portas e nos deu a mim e a todos os outros a liberdade para fazer um trabalho com autenticidade foi aquilo que a gente tentou fazer, a gente tenta fazer aliás, desde então para finalizar o Márcio Arthur Ribeiro Rizério ele pergunta qual a sua opinião sobre o fato da Rascaeta não ter tido oportunidade na Europa ele evolui com a idade acima dos 21 anos? ele não teve porque ninguém se interessou em contratá-lo talvez o perfil, querer um jogador com outro perfil é difícil dizer o empresário não conseguiu encaixá-lo lá mas o Rascaeta é um ótimo jogador e não sei se a Europa, acho agora nessa altura mais difícil ele se encaixar na Europa mas teria a bola para jogar algumas equipes europeias talvez não nas de pontas melhores mas em algumas equipes sim é isso gente, saudações